A trebo do Zarara é uma das que vivem na Volta Grande no Rio Xingu. O volume de água desse trecho de 100 quilômetros pode estar por um fio, com a construção das barragens de Belo Monte. E se a paz com os índios já estava abalada, ela acabou quando o consórcio da obra foi escolhido num leilão esta semana. Não quer dizer que só porque aconteceu o leilão que Belo Monte vai ser construído. Vamos resistir até o último momento possível. Se o governo quer guerra, pois ele vai ver guerra. A preparação segue o mesmo ritual dos ancestrais. O que tira o sossego dos índios também preocupa muito os ribeirinhos. Para quem vive na floresta, o rio não é só uma fonte de renda, o pescado e o turismo, mas também uma importante ligação entre comunidades distantes, num lugar onde faltam estradas. Por isso, qualquer intervenção num rio pode mudar o destino de milhares de pessoas. José transporta passageiros e mantimentos para esta comunidade. Ele está preocupado com o futuro da navegação, depois da usina. Para mim isso aqui é uma péssima notícia, né? Porque eu, praticamente, meu trabalho está neutro, né?